Eu sou o Marcos, do canal Cientonauta, esse aqui é o meu sinal, ok? E eu quero falar com você uma coisa. Eu ia falar sobre outros assuntos hoje, principalmente sobre a menina Greta, mas eu resolvi mudar um pouco o assunto, sair dos navios, dar uma pausa nos assuntos dos navios, prometendo que vou voltar logo em breve, rapidamente, talvez amanhã ou depois eu já volte a falar nos navios, como eu prometi, as viagens que eu fiz. Mas nesse vídeo, especificamente, eu queria falar sobre um assunto que já falaram várias vezes, mas eu queria dar a minha opinião também, certo? É sobre os UFOs, que aliás, mudaram de nome, lá nos Estados Unidos, nas agências, está começando a se usar um outro termo para os UFOs, o que seriam os UFOs? Unidentified Flying Objects, ou seja, objetos voadores não identificados, os famosos OVNIs. E o que seriam fenômenos aéreos não identificados? Qual seria a diferença entre esses dois termos? Isso é ciência ou pseudociência? Vamos descobrir juntos? Bora! Então, o que que acontece? A ufologia, ela é uma pseudociência. Não existe cadeira nenhuma, em universidade séria nenhuma, no mundo, sobre ufologia. Você não faz astronomia com especialização em ufologia. Por quê? Porque a ufologia seria o estudo dos objetos voadores não identificados. E o que que é um objeto voador não identificado? É aquela coisa que você olha no céu e você não sabe o que é. Então você diz, o que que é aquilo ali? Eu não sei. A partir daí, passa a se tornar um objeto voador não identificado, ou como se dizia antigamente, UFO, em inglês, Unidentified Flying Object. Hoje, de tanto se usar esse termo como sensacionalismo, para ganhar cliques, para ganhar views, a NASA, a ESA, os Estados Unidos e várias agências do mundo já mudaram. A própria mídia, a CBS, vou deixar a fonte da notícia aqui, o link aqui na descrição do vídeo, já começou a usar o termo novo. Fenômenos aéreos não identificados. Isso significa praticamente a mesma coisa. Mas não mudarão o nome. Para ver se para um pouquinho com essa coisa do sensacionalismo, se bem que eu acho que vai continuar da mesma forma. Eu sei que vai ter muita gente contra mim. Eu sei que vai ter muito hater aqui. Vai ter muita gente dizendo que não, que é ufologia séria. Que ufologia séria? Para com isso. Ufologia séria? Não, não, não. De jeito nenhum. Quando você fala que você não sabe o que você está vendo no céu, é ponto final. Você não sabe. Tem que pesquisar, tem que estudar o que é aquilo. Aí você vai para onde? Você vai para a astronautica, você vai para a astronomia, você vai para a meteorologia. Quem sabe é um fenômeno meteorológico? Quem sabe é um meteoro? Então é a astronomia que estuda. Não existe uma cadeira chamada ufologia. Ou veniologia. Olha que besteira que eu falei aqui. Está vendo o tamanho da besteira que é? Então, quando fala a CBS, lança notícia. Quando se lança notícia no mundo de que fenômenos aéreos não identificados em vídeos divulgados anteriormente, foram divulgados para o Oficial da Marinha e falam que era um segredo, que só agora. Parece que um foi em 2005, outro foi em 2008, outro foi em 2015. E aqui no Brasil também aconteceu. Tem a Área 51, quase foi invadida agora. E, gente, a Área 51 é aberta à visitação pública. Eles só pedem que você avise para eles prepararem lá, porque lá é longe, é um deserto. Tem que caminhar muito para chegar até lá. Então, eles têm que ter algum meio de locomoção, eles têm que ter algum aparato para te receber lá. Não é porque eles queiram esconder, é ter. Gente, não existe evidência nenhuma de que haja seres inteligentes fora do Sistema Solar. Não existe evidência de que haja ou que não haja seres inteligentes fora do planeta Terra. Que existe vida fora do planeta Terra, já existe na Lua. Os tardígrados estão lá e foram deixados pela navezinha que caiu lá. Deixou lá os tardígrados, estão lá hibernando. E se algum astronauta forem lá recolher, eles vão voltar para a Terra. E esses tardígrados vão ser reidratados, eles estão em estado de hibernação. E eles aguentam mais de 30 dias até. Eles aguentam coisas que nós não aguentaríamos. Se a sexta extinção acontecer, eles vão sobreviver. Como eles sobreviveram a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Estão aí até hoje. E quem sabe, existe a teoria que eles podem até ter vindo de Marte, né? Com a panspermia, com a famosa teoria da panspermia. Essa sim, estudo científico. Falciável, teoria, é claro, pode ser falciável, pode ser estudado, está em debate, ainda está em debate. É uma das fronteiras da ciência, ou seja, a origem da vida. Então, não vamos falar aqui nas pseudociências famosas que existem por aí. Que são o criacionismo, que hoje recebeu um apelido mais, vamos dizer assim, tentativa de ser mais palatável e mais aceito pela academia como design inteligente. que dá no mesmo, não cola, é pseudociência. Tanto faz você falar em design inteligente como criacionismo, é tudo a mesma coisa. É pseudociência. Da mesma forma, a ufologia, ou como se diz agora, fenômenos aéreos não identificados, também é pseudociência. Aí você vai me falar, ah, mas, por exemplo, a astrologia é pseudociência, mas ajudou muito a astronomia no passado. Ajudou, sim. Aliás, a astronomia partiu da astrologia, né? Ptolomeu, os primeiros cálculos, os primeiros mapas, todos foram feitos baseados em astrologia. Mas depois houve uma separação. A astrologia foi para o seu lado e a astronomia foi para o seu lado. Hoje, você não tem uma cadeira de astronomia com especialização em astrologia na faculdade. Vai procurar, vai ver se tem. Se tiver, me avisa, tá? E, aliás, é muito fácil ganhar dinheiro com uma pastral, sabia? É facílimo. Eu poderia ser um charlatão. Eu poderia ganhar dinheiro aberto fazendo uma pastral aqui. Gente, pseudociência. Aprendam a conhecer o método científico. Procurem por aí. Como é que é feito o método científico? Tem vários vídeos ensinando. Tem várias fases do método científico que você tem que acompanhar. Quando você vê alguma coisa no céu que você não sabe o que é, e você diz, aquilo é um, vamos lá, vamos usar o termo novo, né? Aquilo é um fenômeno aéreo não identificado, é ponto final. Tudo que se falar daí pra frente é achismo. Tá? É achismo. Não é comprovado. Não é nada. Você não sabe o que é. Às vezes, acontece de uma aeronave invadir um espaço aéreo e ela não atender os chamados repetitivos que são feitos pelas torres do país. Vamos imaginar que uma aeronave americana entre no espaço aéreo russo e não se identifique, tá? Então, a torre lá da Rússia, a torre de controle da Rússia, chama a aeronave tal, na posição tal, na altitude tal, favor identificar-se. Não tem resposta. A aeronave tal, na hora, favor identificar-se. Não tem resposta. A partir daí, eles passam a considerar aquela aeronave como um objeto não identificado. É natural. Certo? Mas daí dizer que é inteligência alienígena? Hum, hum. Negativo. A partir do momento que você fala que você não sabe o que é, é ponto final, é fim de discussão. Então, quais são os pontos do método científico que você tem que seguir? Tem que ser falseável. É aquela história. Você tem que poder tentar negar aquilo. Você tem que tentar mostrar que você está errado. Você tem uma ideia. Você pode ter uma ideia. Será que aquilo ali é um balão meteorológico? Aí vamos conferir. Vamos conversar. Vamos procurar onde é que é o setor de meteorologia. Vamos ligar para lá. Aí você liga para lá e pergunta. Vem cá, tem algum balão meteorológico na área tal aqui? Eu estou em tal lugar. A posição no céu, latitude tal, altura tal, azimulte tal. O cara vai dizer. Tem, tem um balão. Ah, então tá. Então é um balão. Pronto. Aquilo ali é um balão meteorológico. Ou então ele vai dizer. Não, não tem. Aí você vai continuar não sabendo o que é. Então, o que você está fazendo? Você está falseando. Você eliminou uma variável. Ou seja, aquilo não é um balão meteorológico. O que mais pode ser? Pode ser uma aeronave? Pode ser um avião por acaso, porque você não sabe que seja um avião? Aí você vai lá no seu aplicativo. Tem um aplicativo que tem o mapa dos aviões que estão no céu no momento, né? Vê se teve algum avião naquele momento ali, naquela hora. Tem algum avião? Não. Então você isolou outra variável. Você falseou. Está falseado. Você eliminou outra hipótese. Vai assim. Vai eliminando. Uma por uma. Acontece que a mídia, ela quer views. Ela quer sensacionalismo. Um programa de televisão, um documentário de televisão, quando aparece na Discovery Channel, no History Channel, em qualquer desses canais famosos aí, até por canais que até que falam em documentários sobre sereias, sobre existência de sereias. Olha que absurdo. Existe? Eu já vi documentários sobre sereias. Lá no finalzinho, nos dois últimos minutos, eles dizem, gente, sereia não existe. Mas você já viu o documentário inteiro. Até lá eles nunca afirmam. Eles fazem você ver o documentário inteiro, é tipo João Kleber, para no final do programa não chegar à conclusão nenhuma. Então, o que acontece nesses casos? A notícia vem espalhafatosa. É uma notícia que vem com alarde. Segredos revelados provam a existência de objetos voadores não identificados, de UFOs. Aí você já, automaticamente, o seu cérebro é mais confortável para o seu cérebro pensar assim. Ah, então existe vidro extraterrestre. Está vendo como eu falei? Que tem seres extraterrestres. Existe discovador. Existe inteligência extraterrestre. Não é isso que a notícia fala. A notícia não fala isso. Ela fala que foi comprovado que foram avistados objetos voadores não identificados. Ponto final. Não explicaram o que era. E por que foi mordido em segredo? A NASA esconde tudo? A ESA esconde... Não, ninguém esconde nada. Apenas eram militares que tinham os segredos deles a serem guardados, com todo o direito que eles têm. Hoje eles revelaram. E eles estavam estudando isso. Continuam estudando. Apenas não encontraram respostas. São fronteiras da ciência. Na humildade da ciência, na humildade do ceticismo, nós temos que dizer. Nós não sabemos do que se trata. Nós não sabemos o que é. Essa é a resposta sensata. Essa é a resposta correta. A ciência trabalha sempre dentro da fronteira. Bem na borda da fronteira. É como costumava dizer o Lider Grass-Tyson, o Carl Sagan, acho que falou isso também. Bem, quanto maior a fronteira do conhecimento, maior a fronteira da ignorância. Quanto maior o perímetro do conhecimento, maior é o perímetro da ignorância. Quanto mais você conhece... É como se você estivesse em uma ilha e essa ilha representasse o seu conhecimento. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Essa ilha é o seu conhecimento. Você chega lá na borda da ilha e você vê o mar na sua frente. Aquele mar significa o teu... Aquilo que você não conhece. O que você desconhece ainda. A sua ignorância. Ignorância no sentido de não conhecer. De não saber o que é. Certo? Então, quanto mais você avança no conhecimento, você aumenta o tamanho dessa ilha. Automaticamente você aumenta também o tamanho do perímetro do teu desconhecimento. Da tua ignorância. Ok? Então, as fases do método científico que você tem que passar. Tem que ser falseável. Você tem que poder fazer modelos matemáticos. Você tem que poder fazer simulações. Você tem que poder fazer previsões. Aí você sim vai chegar a uma hipótese. Quando você chega a uma hipótese, você pega essa hipótese e leva para um campus, leva para uma academia, para uma universidade famosa. Essa universidade vai pegar a sua hipótese, o seu paper, o que você escreveu, a sua ideia, e vai botar em bancas examinadoras que você não sabe nem quem são. E eles vão ver se aquilo ali tem alguma razão de ser. E pode sim, se por um acaso, responder a todos os quesitos necessários para que seja considerada uma teoria, que atualmente é o mais alto grau. Isso vai ser outra discussão que vai ser levantada aqui também nos comentários, com certeza. Quando você ouvir alguém dizer assim, ah, isso é só uma teoria. Não, não é só uma teoria, não. A teoria é uma coisa muito séria. Até alguma coisa, se é considerada teoria na ciência, tem que passar por várias fases. O que acontece é o seguinte, o pessoal vai na primeira fase, funciona. Vai na segunda fase, funciona. Aí para ali e fala, ah, então tá, então tá certo. Então isso aqui é correto, é ciência. Não, gente, tem que ir até o final. Tem que passar por todas as fases. Ainda tem que tentar remover os falsos positivos que podem acontecer. Então não é testar uma vez, não. É testar uma, duas, três, quatro, cinco, quinhentas, quinhentas, várias vezes. Dizer simplesmente que fulaninho viu, que Beltrano viu, não é suficiente. A testemunha ocular é o pior tipo de testemunho que a ciência pode ter. Você tem que ter evidências concretas. E não evidências anedóticas, como a gente fala. A evidência anedótica, ela vem da palavra grega anedócta. Significa o que é contado, uma história que é contada. Então quando você fala em evidência, tem que ser concreta. Ou seja, se você diz que foi abduzido por algum extraterrestre, da próxima vez que você for abduzido, tenta roubar alguma coisa deles lá, algum material deles. Traz para a gente, e aí para a gente, que eu digo para os cientistas, leva para algum cientista que estude o assunto, e esse cientista vai lá examinar o seu material. Agora, que cientista você vai levar? Para um ufologista? Não. Leva para um químico? Leva para um astrônomo? Leva para quem estuda minerais? Leva para um biólogo, se for alguma coisa orgânica? E o que eles vão fazer? Eles vão investigar aquele material e ver, não, isso aqui é baseado em carbono, isso aqui é um material de silício, ou isso aqui não pertence ao sistema solar, mas o elemento existe. Tem várias vacunas na tabela periódica para serem preenchidas ainda. Certo? Isso tudo são estudos que vão sendo feitos. Então, todas as fases do método científico têm que ser preenchidas para serem consideradas teoria. O resto é fake, é pseudociência, assim como astrologia, homeopatia, acupuntura, astrologia e ufologia, e várias outras que têm por aí, sem falar em terraplanismo, sem falar em antivacinas, que são a turma do caixãozinho branco, agora eu vou ganhar a raper aqui, que não tem mais tamanho. Tá bom, gente? Criacionismo, que mudou de nome, mudaram o nome para design inteligente para ficar mais bonitinho, para a academia aceitar, mas também é pseudo, e eu vou ganhar haters, mas eu tenho que dar o meu recado, eu tenho que falar a ciência correta, porque o meu compromisso é com a ciência correta. Eu vou falar sobre navios, sim. Aliás, o que dá mais view aqui no meu canal é quando eu falo sobre navios, que é a minha profissão. Interessante, achei interessante, achei curioso isso. Mas tudo bem, vamos nessa. Se o povo gosta de que eu fale sobre navios, eu falo, mas eu precisava falar isso com vocês. Por causa dessa nova frase que nasceu, que muita gente já falou sobre isso, e eu estou reforçando aqui, que quando você avista alguma coisa e não sabe o que é, e diz que é um UFO, é ponto final. Você não sabe o que é aquilo. A partir daí, tudo que você disser, ah, aquilo é um UFO, é, pode ser que se não, pode ser nada, acabou. Você tem que estudar o que é aquilo. Você tem que colocar em prova que aquilo, em teste, até você chegar à conclusão do que é. Correto? Combinado? Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Muito obrigado por terem assistido. Espero que vocês aprendam que agora não se usa mais o termo objeto voador não identificado. Agora é fenômeno aéreo não identificado. Que no final dá na mesma coisa. Tá? Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Inscrevam-se nos canais da Resistência Científica. Estão todos aqui linkados, aqui na descrição do vídeo. Eu me orgulho de pertencer à família da Resistência Científica. Um abraço a todos e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho